E fala aí ratos do deserto, tudo beleza? Com vocês, meu nome é Andrei e hoje eu estarei trazendo mais um vídeo aqui para o canal Durny Red. E hoje eu estarei trazendo um vídeo tanto quanto peculiar, porque hoje eu estarei falando pra vocês sobre a marca da Hot Wheels, né? Uma linha da Hot Wheels que eles lançaram que é o Deora, né? Como muitos sabem, no ano de 2017 foi lançado o carinha do Deora 3, exatamente uma continuação daquele Deora 2 que havia aparecido nos Accelerators e na Via 35. E bom, quando a Hot Wheels lançou o Deora 3, a galera não gostou, principalmente os fãs de Accelerators, né? Eles literalmente odiaram o carinha pelo carinha não ser nada parecido com os outros Deoras. Ou seja, ele não fazia sentido ter o nome de Deora. Então hoje eu estarei trazendo um vídeo de comparações, os carinhas e vamos ver se realmente a galera está reclamando de barriga cheia ou se não, a galera literalmente está reclamando só por falar mesmo, por reclamar sem ter motivo nenhum, né? Então vamos ver se o carinha merece ter o nome do Deora, vamos ver se a galera tem razão sobre reclamar e vamos ver se a Hot Wheels novamente, a Mattel, fez outra cagada. Então ó, já vai, se inscreve no canal e ative-se minhas notificações. Então, chega de enrolação e vamos para o vídeo. E então vamos falar do Deu. Deora, o primeiro Deora, ou o Deora 1. Bom, o Deora 1 foi criado pela Hot Wheels em 1967 e foi lançado com aquela linha que eles lançaram os 16 primeiros carros. Sim, dos 16 primeiros carros que a Mattel criou, o Deora era um deles. Então, a marca do Deora era bem famosa. E naquela época existia um carro de verdade, Deora, na época chamada Dodge Deora. Era um carro muito revolucionário naquela época. Era um carro que, para os anos, ele era um carro futurista, né? Então a Mattel achou muito legal e ela incluiu na sua coleção dos seus primeiros carros a serem criados, né? Então, no ano de 1967, eles lançaram a miniatura do Dodge Deora. Então, é muito legal, né? Como vocês podem ver o Deora, a parte da frente. Ele tem como abrir, atrás tem uma areta, tem algumas pranchas também. Muito parecido com o Deora. Então, vamos agora falar do Deora 2. Bom, o Deora 2 foi lançado no ano de 2000. Exatamente no ano 2000. A Mattel vendeu, começou a vender o Deora 2 e foi literalmente um sucesso de vendas. E quando a Mattel, para comemorar seus 35 anos, lançou a Hot Wheels via 35, para homenagear o Deora, eles fizeram, eles colocaram o Deora no filme, como sendo o carro do protagonista Vert Wheeler, né? Como vocês podem ver, que era o carro do Detonadores de Jonas, que era uma pintura muito bonita, com pranchas e tudo mais. E em 2005, quando eles lançaram os Hot Wheels Accelerators, ele teve também uma pequena participação, né? Tem uma pequena participação, só por ele, não apenas o primeiro race. Então, teve um fim muito trágico, que eu diria, mas valeu a referência. E então, agora vamos falar do Deora 3. Em meados de 2018, do nada, alguns youtubers começaram a falar sobre um tal Deora 3, que a Mattel estaria lançando um Deora 3. E, mano, muita gente ficou empolgada, né? É muita gente fazendo vídeo e tal. Só que aí, no ano de 2018, a Mattel lança o Deora 3. Sim, ela lança, de fato, o Deora 3. A galera, literalmente, viu o Deora 3 e odiou. Deu muito rage, porque o Deora 3, pra eles, seria um carinho que não faria maior, menor sentido. Tá na coleção, não teria sentido ter o nome Deora. Mas a galera, literalmente, odiou. E, mano, eu concordo. Dá uma olhada nessa imagem aqui, de comparação nos carinhas. Dá uma olhada nessa imagem. Vocês viram. Tipo, não tem nada a ver. O primeiro carro, o Deora 1, é bonito, legal. Aí, lança o Deora 2, é bem parecido com o Deora 1. O Deora 2 é tipo um modelo mais futurista do Deora 1. Aí, lança o Deora 3, que praticamente seria o modelo mais futurista do Deora 2. Literalmente, não tem nada a ver com os outros Deora. É um carro totalmente aleatório. Na minha opinião, o Deora 3 é um carinho bonito. Eu vou falar que é um carinho bonito, mas não pra ter o nome do Deora. Por exemplo, se fabricasse esse carinho e colocasse qualquer outro nome, eu acho que estaria um bom tamanho. Estaria muito bom já, mas não colocar o Deora. O Deora já tem um nome muito grande, fez a Hot Wheels ser reconhecida por esse nome, mas, literalmente, colocar o nome do Deora num carinho que faz menor sentido, ter o nome de Deora, é sacanagem. É como se a Mattel estivesse nem aí, só estaria lançando esse carinho pra ganhar dinheiro. E isso parece que é real, né? É, infelizmente, a Mattel, novamente, depois que eles abandonaram a continuação da Acceleration, fazer isso, o que eles fizeram com o Deora, mano? Que era um carinho tão legal, um carinho que, literalmente, a galera amava. É uma coisa muito triste, véi. É como se a Mattel estivesse nem aí, só estivesse querendo fazer dinheiro. Isso que dá a se entender. Então, Mattel, parabéns. Você cagou de novo. Você fez tudo errado de novo. É, não é novidade, né? Não é a primeira vez que a Mattel faz uma coisa errada. Por exemplo, o carinho do Twin Neon, que, inclusive, o Taro Kitano fez um vídeo, tem outras continuações de carinhos que a Mattel também fez, de qualquer jeito, só pra ganhar dinheiro. E isso é meio triste, mano. Porque o Deora, ele literalmente fez a Mattel ficar famosa. A Mattel vendeu muitos carinhos, miniaturas do Deora. E, literalmente, eles cagaram na continuação. Cagaram. Literalmente, venderam no mercado pra galera comprar só porque tem o nome do Deora e ponto, né? E isso deixou muito triste. E, bom, galera, esse foi um vídeo. Foi um vídeo muito curto, só falando mesmo sobre o Deora. É... É muito triste, realmente, o que a Mattel fez com o Deora. Porque, na minha opinião, ela estragou. Estragou. Se ela quisesse fazer um Deora... Um Deora 3 bonito, eu poderia ter feito. Mas, infelizmente, cagou tudo. E, mano, o mais inacreditável é que eu, fazendo pesquisa na internet, eu achei alguns carinhos que a Hot Wheels havia lançado que fosse muito melhor ele e seu nome do Deora 3 do que o próprio Deora 3. Eram carinhas que eu pesquisei na internet. Literalmente, são muito parecidos com o Deora. Aí eu não entendo por que a Mattel não criou esses carinhos e colocou como nome do Deora 3. Dá uma olhada nas imagens aí. Eu não me lembro do nome, mas vai estar aparecendo aí na tela. Então, né, como vocês viram, esse carinha ali dele poderia ser perfeitamente um Deora 3, né? Mas a Mattel decidiu cagar tudo, né? Então, muito obrigado pela sua audiência. Espero vocês no próximo vídeo. E... Fui! Fui! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Obrigado.